O Galaxy S23 está entre nós, e essa é mais uma daquelas gerações que não impressionam. O design está igual à geração anterior, a tela não mudou e os recursos de software são os mesmos. Por outro lado, a Samsung já oferecia quase tudo o que tinha de melhor e possível em um celular com o formato tradicional, que não dobra nem faz pirueta. E a linha de 2023 tem excelentes temperos, um processador da Qualcomm com nome próprio, uma câmera de 200 megapixels no Galaxy S23 Ultra e até baterias maiores nos modelos menores. Eu sou Paulo Riga, estou conhecendo os aparelhos de perto em São Francisco, na Califórnia, e conto minhas impressões a seguir. Antes de começar, vale lembrar que essas são as primeiras impressões, e não um review com prós e contras. Tivemos acesso aos produtos dois dias antes do lançamento e alguns detalhes podem mudar. Agradecimentos à Samsung por convidar o Tecnoblog mais uma vez para cobrir os lançamentos aqui nos Estados Unidos. A empresa pagou por todas as despesas de transporte e hospedagem. Se você tiver alguma dúvida sobre embargos e coberturas internacionais, acesse tecnoblog.net.etica. É claro que a estrela da Samsung no primeiro semestre de 2023 é o Galaxy S23 Ultra, com uma telona de 6,8 polegadas, uma câmera com números fora de série e com um único design diferente do trio. Mas vamos deixá-lo para depois, porque os modelos com maior demanda são justamente os mais normais. Então, relembrando, o Galaxy S23 sem sobrenome é o mais compacto, com tela de 6,1 polegadas, enquanto o Galaxy S23 Plus é uma opção para quem prefere telas maiores e segue com 6,6 polegadas. Mesmo que seja difícil distinguir visualmente entre o Galaxy S22 e o Galaxy S23, a não ser pela mudança no módulo das câmeras, eu gostei das mudanças internas. Para começar, a Samsung enterrou a briga entre Exynos e Snapdragon, que sempre inflamou as discussões de gente que acompanha a tecnologia. Todas as versões, inclusive a brasileira, virão com o mesmo processador. O Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy. Você já conhece o Snapdragon 8 Gen 2? Ele é o processador mais potente que a Qualcomm fez até hoje. E o Giovanni Santa Rosa trouxe todos os detalhes do chip diretamente do evento de lançamento no Havaí, em dezembro de 2022. O nome For Galaxy, no final, não é por acaso. A Samsung se uniu com a Qualcomm e fez uma espécie de overclock no chip. O núcleo mais potente roda a 3,36 GHz e a GPU Adreno 740 também foi otimizada. Isso significa que o Snapdragon 8 Gen 2 do Galaxy S23 deve oferecer um desempenho melhor que o chip de outros os Androids caros de 2023. Em relação ao Snapdragon 8 Gen 1, a promessa é que o novo chip ofereça ganhos de 30% de desempenho na CPU e 40% na GPU, que agora suporta ray tracing. Além disso, os modelos menores trazem uma novidade que eu sempre gosto, baterias maiores. O Galaxy S23 tem 3.900 mAh, enquanto o Galaxy S23 Plus passou para 4.700 mAh, ou seja, ambos estão com capacidade de 200 mAh a mais em relação aos seus pares anteriores. E, infelizmente, a Samsung ainda não embarcou num carregamento ultra rápido, como a Motorola, que colocou um carregador de 125 watts no Edge 30 Ultra. Então, nós continuamos com 25 watts no Galaxy S23 e 45 watts no S23 Plus. Falando nisso, eis uma boa notícia só para os brasileiros. A linha Galaxy S23 terá o carregador incluso. A Samsung tem feito campanhas de sustentabilidade, ela dobrou o número de peças feitas a partir de materiais reciclados, eram até 6 no Galaxy S22 e agora temos até 12 no Galaxy S23, incluindo aquelas teclas de volume feitas a partir de galões de água ou garrafas pet em parte do vidro traseiro. E mesmo com esse discurso, o adaptador de tomada virá na caixa, evitando reclamações dos consumidores e do Procon. Sua vez, Apple. Todo o resto é meio parecido, então as minhas impressões sobre o Galaxy S23 e o Galaxy S23 Plus seguem as mesmas da linha de 2022. As telas de 120Khz continuam incríveis, a One UI é uma das interfaces mais bem projetadas que eu já conheci e o trio de câmeras traseiras, liderado pelo sensor de 50 megapixels, deve satisfazer qualquer pessoa normal. Já o Galaxy S23 Ultra se consolida como o celular definitivo para quem tem saudades da linha Note. Ele não é para qualquer um, ele é grande, ele é pesado e, obviamente, é muito caro. Mas é o melhor que a Samsung oferece e um smartphone com formato de barra e traz muitos componentes melhores que os do Galaxy Z Fold 4, o celular da Samsung que mais me agrada hoje. A começar pela câmera principal, que agora tem resolução de 200 megapixels. Você pode tirar uma foto crua de centenas de megabytes com o Expert Raw e ajustar os mínimos detalhes da imagem se você for um fotógrafo profissional, mas a maioria das pessoas deve usar o modo automático, que pode combinar agora até 16 pixels em um só. Eu estava no lançamento do Huawei P30 Pro em Paris em 2019 e eu lembro quando a fabricante chinesa anunciou com muito entusiasmo uma câmera de 40 megapixels que tinha uma range de pixels diferente e estimulava de vez essa briga por sensores de altíssima resolução. Na época, o quad binning, que combinava 4 pixels em um só, não era mais novidade. E no ano seguinte, a Samsung respondeu com um Galaxy S20 Ultra de 108 megapixels que tinha nona binning. Agora, com um hexadeca binning, o Galaxy S23 Ultra vai um passo além. E o interessante do novo sensor é que, além da definição, o foco também melhorou. O nome pomposo da tecnologia é Super Quad Pixels, mas explicando em termos normais, esse sensor tem tanto pixel que a Samsung aproveita os 4 pixels adjacentes de cada pixel, ou seja, um em cada lateral, para detectar diferenças de focagem mais rapidamente e tornar a mira mais ágil e precisa. Não deve ser uma mudança perceptível na maioria das condições, mas pode evitar problemas em fotos noturnas, reforçando o tal do naitógrafo da Samsung. Quem tem facilidade em decorar números vai perceber que a câmera frontal tem uma especificação mais tímida. Eram 40 megapixels no Galaxy S22 Ultra e agora são 12 megapixels no Galaxy S23 Ultra, que é a mesma resolução dos modelos menores. Mas a Samsung diz que, como houve aprimoramentos tanto no sensor quanto no pós-processamento, as fotos deverão ser até melhores do que na geração passada. Então, vamos ver. De resto, você pode esperar os mesmos números impressionantes de qualquer produto Ultra da Samsung. Temos o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 12 GB de RAM, até 1 TB de armazenamento e gravação de vídeo em 8K a 30 quadros por segundo. E como hardware não é tudo, eu gosto de ressaltar que a política de atualizações da Samsung está de parabéns. São quatro versões garantidas de Android, ou seja, ele deve receber até o Android 17 e 5 anos de correções de segurança, ou seja, até 2028. O evento global do Galaxy S23 acontece no mesmo dia da publicação deste vídeo, 1º de fevereiro de 2023, e pela primeira vez os aparelhos serão lançados simultaneamente no Brasil. Eles já estão sendo vendidos pelos mesmos valores da geração passada. O Galaxy S23, de 128 GB, sai por R$ 5.999, o S23 Plus, de 256, custa R$ 6.999, e o S23 Ultra, de 256, começa em R$ 9.499. Os preços devem cair depois do lançamento e nós vamos acompanhar as ofertas no Achados, o grupo de ofertas do Tecnoblog, mas a Samsung vai oferecer mimos para quem comprar os aparelhos até 5 de março de 2023. Quem fez um pré-cadastro na Samsung pode resgatar um carregador sem fio de graça. Além disso, o Galaxy S23 dá direito a um Galaxy Buds 2 de brinde, enquanto o S23 Plus e o S23 Ultra rendem um Galaxy Buds 2 Pro. A ação mais interessante é que durante esse período promocional, quem comprar essas versões de entrada receberá automaticamente o dobro da capacidade de armazenamento, ou seja, os primeiros compradores do Galaxy S23 de 128 GB levarão o de 256, enquanto as versões de 256 do S23 Plus e do S23 Ultra serão trocadas de graça pela de 512. Então é espaço para aguentar as fotos em RAW e os vídeos em 8K por um bom tempo. Todos os preços, especificações e outros números que ficariam muito chatos de falar num vídeo estão lá no Tecnoblog, inclusive informações da nova linha de notebooks da Samsung, o Galaxy Book 3. Tem o Galaxy Book 3 Ultra aqui, é muito fino, é muito leve e tem uma versão com RTX 4070. Mas ó, enquanto a gente brinca com os produtos aqui em San Francisco, diz aí o que você achou dos lançamentos e conta as suas dúvidas que a gente responde no review completo. Eu sou o Paulo Higa e fico por aqui. Tchau!